Gente, olha que ótima sugestão para vocês fazerem. É um lanche fácil de pastel de pão e é feito no forno. Não é gorduroso. Você pode fazer o recheio com carne, com frango, queijo, presunto, atum, camarão, palmito. O recheio é de sua preferência. Nós vamos fazer com frango porque é atendendo as solicitações. Então a nossa receita de hoje é um pastel assado de frango. Vamos assistir ao vídeo para aprender a fazer? Para o recheio nós vamos usar cheiro verde à vontade, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de sal e meia colher de café de orégano, três colheres de soco de crintis, molho de tomate à vontade, milho verde à vontade, um peito de frango pequeno, cozido e desfiado e um pacote de pão de forma. Usaremos também uma gema de ovo, queijo mussarela ralado e uma forma para colocar os pastéis. Pode ser forrada com papel manteiga ou papel toalha. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Olha como é fácil essa receita, gente. Em uma tigela nós colocamos o frango desfiado, pode ser sobras de frango também, tá? O milho verde à vontade, o milho verde opcional, tá? O molho de tomate, damos uma leve misturada. Colocamos o crintis, se você não tiver, pode colocar o requeijão comum. Mas fica muito gostoso colocar esse tipo de requeijão aqui, tá? Agora nós colocamos o orégano, a pimenta do reino em pó e o sal. Por último, nós colocamos o cheiro verde. Misturamos bem. Tá vendo, gente? Não precisa de ir ao fogo. Fica bem cremoso assim, olha. Agora vamos reservar esse recheio. Nós cortamos a casca do pão de forma, olha. É muito fácil, é só você fazer assim, olha. Corta bem rente para aproveitar mais o pão. Com a ajuda de um rolo, nós passamos assim, sobre o pão. Se você não tiver esse rolo, pode usar uma garrafa higienizada, que dá certo também, tá? É só para firmar o pão. Passamos os dois lados. Agora nós pegamos um pouco do recheio e colocamos aqui nesse canto, olha. Nesse canto aqui, nós passamos um pouco de água com os dedos para fechar bem. E dobramos assim, como se fosse um triângulo, olha. A água ajuda a fixar uma parte na outra. Mas é pouca água, tá? E com a ajuda de um garfo, nós apertamos assim, olha. Dos dois lados, tá? Para não abrir durante o cozimento. Aí, gente, fica assim, olha. Com o recheio de frango dentro. Agora deixamos aqui na forma. Depois é que nós vamos untar com a gema de ovo. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Vamos fazer assim agora, com quantas fatias nós quisermos. Aí, gente, rapidinho nós fizemos. É muito prática essa receita. Agora nós pegamos uma colher de sopa de leite comum e colocamos na gema. Misturamos bem. Agora nós passamos a gema por cima dos pastéis. Para dar uma coloração bonita. Agora nós colocamos um pouco de mussarela ralada. Isso aqui é opcional, gente. Mas dá um gostinho muito bom na receita. Se quiser, pode colocar parmesão também. Aqui, gente, fica assim, olha. Agora eu vou fazer uma outra remessa, que o meu forno só cabe uma forma de cada vez. Essa receita dá para fazer 16 pastéis. Então eu vou colocar essa primeira forma lá no forno por 10 minutos, apenas para derreter o queixo. Aqui, gente, nós terminamos de assar os nossos pastéis. Fica um cheirinho bom, gente. Olha como que ele fica coradinho no fundo, olha. Está vendo? Este é o ponto. 10 minutos que ele fica no forno, ele fica já no ponto, tá? Apenas para derreter o queixo. Como eu falei com vocês, a receita deu 16 pastéis. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom, muito fácil de fazer, muito prática. Fica muito gostoso. Para o lanche, para uma festinha na escola, pode fazer para festinha de aniversário. Você pode fazer o recheio de sua preferência, com carne moída, camarão, salsicha. E se você quiser, na hora que for saborear, você pode passar no molho de sua preferência. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Bastante recheio. E fica bem crocante por fora. Essa massa fica bem parecida com a massa de pastel. E muito fácil de fazer. Você pode fazer essa receita frita também. As sugestões que nós recebemos, foi para fazer no forno. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto